Gravar um vídeo aqui de um boné da Kicksilver É o seguinte, esse aqui é um boné da Kicksilver na cor azul claro Com o símbolo da Kicksilver na cor cinza metálico É um símbolo de metal De metal na cor cinza metálico É um cinza metálico até com brilho, né? Tem um pouco de brilho E é o seguinte, esse boné aqui é um boné flexfit Boné fechado, flexfit, masculino, de adulto Flexfit fechado Que inclusive na lateral aqui, ó Vem um bordado em alto relevo escrito flexfit Vocês podem ver aqui o escrito bordado, né? Escrito flexfit Flexfit, pra quem não sabe o que significa Significa que é um boné flex, flexível Flexível por quê? Flexfit, flexível Porque ele tem o tecido que estica Flexível Tecido que tem o material chamado elastano Composto junto com o poliéster Que faz com que o tecido estique Ajuda o tecido a esticar Então o tecido estica bastante E além do tecido esticar Ter o tecido de poliéster com elastano Ele tem também o elástico na parte Interna aqui, ó Nessa parte interna, inclusive, vem escrito flex Vocês podem ver aqui, ó Escrito flex É um elástico bem largo E bem grosso De excelente qualidade, né? E inclusive Vem escrito aqui na etiqueta Vocês podem ver aqui, ó Vem escrito aqui, ó Flexfit, Medellin, Bangladesh E aqui, ó 97% poliéster E 3% elastano Então esses 3%, esse elastano O 3% de elastano é que ajuda E faz com que o tecido estique bastante, né? Tá? É um boné Vem escrito aqui A letra M De médio Tamanho médio Só que ele serve pra cabeça De pessoas que tem a cabeça média E tamanho médio A grande Por quê? Porque ele estica bastante Então ele estica Na largura Na circunferência Ele estica bastante o tecido E também porque tem o elástico Então serve também Pra pessoa que tem a cabeça grande Não muito grande Se a pessoa tiver a cabeça muito grande Ele ficará um pouco justo Um pouco apertado Entendeu? Um pouco apertado Mas com o tempo Ele poderá até lacear Certo? Mas, então Nessa parte interna do boné Desses bonés Flexfit Esses fabricantes Estão colocando um forro especial É um tecido extra Que vocês podem ver Que é um tecido branco Liso, fino Com brilho Tá vendo? Porque é de viscose De luxo Um tecido de luxo De frio Que com esse forro extra Esse tecido extra Que tem aqui na parte frontal Interna Não deixa o suor Sair para fora aqui Do tecido Na parte externa Do tecido Então Quando a pessoa tem A cabeça Aqui na parte da cabeça Da testa Que principalmente Transpira muito A maioria das pessoas Que transpira muito Transpira mais Na parte frontal Da testa Que acontece O suor Ele atravessa Para o lado de fora Do tecido Aí fica aquelas manchas Brancas Então quando você está com um boné Você vê na cabeça De alguma pessoa Um boné com mancha branca É o suor Ele transpirou muito Suor Sai para fora Entendeu? Ficou aquela manchinha branca Então assim Assim os fabricantes Estão colocando Esse forro aqui Pensando nesse detalhe Certo? Eles pensaram nesse detalhe Eles estão colocando Colocam esse forro Especial extra Um tecido extra Nessa parte frontal Interna Certo? Então meus amigos É um boné De muito de luxo De excelente qualidade Eu recomendo Se você ainda não comprou Um boné desse Eu recomendo Vocês comprassem Certo? E é o seguinte Eu gravo os vídeos Mostrando esses bonés Porque eu tenho muitos clientes Eu trabalho andando nas ruas Vendo nas ruas De porta em porta Não vendo aqui na internet Eu gravo mais Para mostrar para os meus amigos Eu tenho milhares E milhões de amigos Aqui na capital de São Paulo E em todas as cidades Da região metropolitana de São Paulo Que eu ando em todas Todas São Paulo Norte, Sul, Leste, Oeste Todas as vilas Bairros da cidade de São Paulo A capital E todas as cidades Aqui da região Do ABC Paulista E regiões metropolitanas Certo? Então Eu tenho muitos amigos E muitos clientes Então eles pedem Muitas vezes para mim Gravar Então Às vezes Eu acabo esquecendo Compro novos modelos Compro outros modelos Outras cores E acabo esquecendo Certo? Então às vezes Por isso que às vezes Eu gravo vídeos de bonés também Certo? Mas eu gravo os vídeos Também no meu canal De andando nas ruas Certo? Mas o meu forte também É os dois Andando na rua E gravando vídeos de bonés Também de review Tutorial Review sobre o boné Etc Então E aqui Assim Tem um adesivo na aba Onde você poderá destacar Não fica sujo de cola Não fica marca de cola Vocês podem ver Que não fica nenhuma sujeirinha de cola Você pode tirar De jogar fora O tecido E adesivo Que é um adesivo apenas Destacável, né? Colado aqui Destacável Escrito Flex Fit Adesivo Escrito Flex Fit Certo? Então é isso meus amigos Um boné muito bonito Eu recomendo Para se você ainda não comprou Compre Eu recomendo você comprar Tá? Ele tem uma aba bem grossa Bem A espessura é bem grossa O tecido também é bem grosso É um tecido de poliéster É bem grosso De excelente qualidade Não desbota É um boné que você vai usar Durante muitos e muitos E muitos anos Entendeu? Então eu recomendo muito Então se você ainda não comprou Compre Eu tenho certeza Que você irá adorar Ele irá gostar muito E quando ele você coloca Na cabeça Ele encaixa E fica redondinho Esticadinho Fica redondinho Certinho Ele encaixa perfeito Na cabeça Esses bonés fechados Flex Fit Então eu recomendo muito Caso você não tenha comprado Compre Que você Eu tenho certeza Que você irá gostar Muito obrigado Por assistir meus vídeos Eu agradeço a vocês Que estão se inscrevendo No meu canal Quase você não se inscreveu Ainda no meu canal Se inscreva Faz um comentário legal Elogiando o vídeo Comentando sobre o vídeo também Sobre o boné Elogiando o boné E sobre também O vídeo também É... Dá um like também Dá um gostei Um joinha Um gostei Um like Para me ajudar Nos meus vídeos Certo? Que assim você estará Me ajudando Colaborando comigo Colabora comigo Que eu colaboro com vocês Me ajuda Que eu te ajudo Então se inscreva no meu canal Valeu Muito obrigado E fui